Olá pessoal, tem um filme aí na Netflix de 12 minutos que tá todo mundo falando Meu Deus, eu chorei Tô muito triste E como eu sou curioso, eu vou assistir também, né, pra ver se eu choro O filme é esse aqui, ó, se algo acontecer, te amo Vamos embora Ai meu Deus, já tô chorando Pra dizer que eu não tô mentindo, olha aqui, ó, 12 minutos de filme Filme tem isso aí, ó, 12 minutos, filme não, né, um vídeo Tá, tchau, agora eu vou assistir Já passou 5 minutos de filme, até agora eu não entendi caceta nenhuma Mas eu acho que a filha da mulher morreu E meu olho tá lacrimejando Mas é que é porque eu fiquei com muito tempo de olho aberto Agora eu tô entendendo mais nada Eu não chorei não, mas é triste o filme A vida não faz mais sentido